Owen! Owen! Oi. Ei. Tá tudo bem? Tá. Hora ruim? Não, não. E aí? Qual é a boa? Deram ordens? Tipo isso. Tipo isso. Quer saber? Aguenta aí. Que tal a gente adiar essa conversa do Aiza aqui um pouquinho? Owen. Quando foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada. Saca esse lugar. Que negócio é esse? Cê sabe. Arranquei umas plantas, dei uma pintadinha... A Alice tá aí? Ah, tá com a Mel. Tudo bem com vocês? O namoro vai... bem? No geral sim. Quer dizer... Ela é um doce de pessoa. Que alívio depois de mim. Bom... Por trás dessa marra toda... Você também é um doce. Tem péssima memória. Memória... seletiva. Abigail. O que você tá fazendo? Sabe que é a única pessoa que me chama desse jeito, né? Cê começou a treinar arco e flecha? Ou algo parecido. Ou algo parecido. Que coisa mais... Complicada. Não, encosta aí. Tá fazendo um experimento científico? Mais ou menos. Fazendo uma boa de uma pinga. Se você for legal, eu te dou um pouco. Presentão. Que coisa... Tropical. Onde você achou isso? Lembra aquela loja de festa à beira da estrada? Foi um pé no saco trazer esse negócio até aqui. ... É moleque. Por que? Tá escondendo alguma coisa? Acho que você ainda não examinou a parte de baixo direito. Vem... Tá bom... Ah, tá explicado, Alvo. Ah, é? Tem uma competição rolando entre a Mel e eu. Ah, eu acho que você não ia curtir. É bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. O que que eu faço? Beleza. Tá vendo os alvos? Tô. Tenta acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar, vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Você consegue? Ou já foi? É, que orgulho. Ah, o Isaac ia ficar com vergonha. O que que é assim? É uma máquina bem complicada mesmo. Eu faço isso pra mim. O que é isso pra mim? Dois já foram. Beleza. Ah, bom pra você. Bora, bora. Só mais dez segundos. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ah, foi quase. Ah, por um triz. Mas? Marca meus pontos. Na próxima é o melhor. Depois eu marco. Peraí. Você tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Que? Que? Não. Ela não liga. Então me põe no placar. Ah, credo. Calma aí. Tá, tem uma última coisa que eu quero te mostrar. Então posso subir agora? Sim. É o corpo do capitão do barco? Porque esse eu já vi. Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora? Prova isso. E aí? A vista é legal. Dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero. Óbvio. Ela gosta do Natal. Coisa e tal. É o nosso primeiro ano. Então. Achei isso um amor. Ah, para. Vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse para me fazer uma meia. Você não merece um. O que? Uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você está de tão bom humor? Tô, é? Você podia mandar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua saiu... Achei o irmão do Joel. No assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Os vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás. Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás. É. Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá, mas você sabe que, mesmo se ele estiver lá e você achar ele, talvez ele não saiba onde o Joel está, né? Falou para os outros? Todo mundo está dentro. Até a meu. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já a deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais para a justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez. Aí. A gente está junto nessa, né? Goto. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Viara. Os demônios estão vindo. Assalta ela. Ele é um deles. Leve. Tchau. 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 Beleza! Pode ser. Fica logo aqui na frente! Presquinhos. Tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Vamos, Leigh. Abre! Vai! Eu te ajudo. Você! Você está com a minha mochila? Eu te ajudo. Faham! Ah! 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 Follow-te-la! Ah. Ah! Pronto. Vocês estão bem? Estou. 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 Vai lá. Como está o braço? Está sob controle. Tá. Pega tudo que for mantimento. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá des... Você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Que comediante, hein? O que é um comediante? Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida. Serafitas. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então. Estou cagando para isso. Vamos lá. Interessante. Descinamiento o pé. Descubrir, né? Te is o pé. Vamos lá. Tem. Tem. Vamos lá. events aqui. Tem velho. Temje de salir. Um, devo ter lateraliu que vem, olha. Bueno, ele tinha, tipo, só está aqui em mim... Temrez. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?